Você não comeu o brócolis. Sem brócolis, sem TV. Para Milo, não é importante ter uma mãe. Milo! Não vai me obrigar a comer agora, vai? Mas vai descobrir que ela é mais valiosa do que pensa. Mãe? Mãe! E vai viver uma aventura em Marte. Eu não quero confusão! Eu só estou tentando achar minha mãe! Com personagens super divertidas. Estou brincando? Não percas este filme do outro mundo. Vai, vai, vem ali! Clube D. Marte precisa de mães. Este sábado, no Zap Viva.